Seja, 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 seja Seja, seja, seja Seja, seja, seja Seja, seja, seja Seja, 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 seja Nós vamos decidir que nós vamos ganhar. Nós vamos fazer um pequeno Afrobeat melanzado com Sega. Eu chamo de Afro-Sega Solo. Eu vou pegar o seu solo. Eu vou pegar o seu solo. Eu vou pegar o seu solo lon. Para você, você pode fazer tudo para você Para você, você pode sacrificar tudo para você Para você, todo meu amor, sem hesitar Para você, para você, para a vida e para todos os outros Sem hesitar, não tem vida, não tem vontade Que viver em um novo, vamos em um amor de simplicidade Com um grande amor, vamos nos construir e nos foir Sem dificuldade, vamos nos avançar É com você, todo meu amor, sem hesitar 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 Você tem como se enfuir Com você, todo meu amor, sem fixar Com você, todo meu amor, sem frio, sem 날 Com você, todo meu amor, sem frio Sem nenhum civilians Vem, vida, bem Ouo qui, m行a Ouo που moins eleva Ouo 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 Ouq Por você Sem tomarmos Dois E o resto é para você, para tudo Para você, eu quero queira não mais O que eu acho que é muito bom para você Para a vida e para todos É você que eu quero me extraver Qual o em Amém. 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 Amém.